Bom dia, segunda-feira de manhã é mais um projeto pra gente encarar de frente Ansioso, nervoso, porque em especial é aqui em Cuiabá Eu venho há bastante tempo trabalhando em cima desse projeto E agora chegou a hora Como eu ouvi dizer há pouco tempo, pra trás nem pra pegar impulso Então vamos pra frente, vamos pra frente E espero conseguir atingir os meus, as minhas expectativas profissionais e pessoais Tá joia? Daqui a pouco eu volto e mostro como é que foi o resultado disso Bom, na hora que eu tava vindo eu fiz uma tomadinha, né? Porque tava ansioso, tava aflito De como que o pessoal da cidade onde eu nasci, da cidade onde eu vivi até os 15 anos Ia entender a mensagem E agora eu vou mostrar pra vocês E o pessoal, e eles vão falar o que acharam, se gostaram ou não E aí E aí Ali